E aí, como vai essa força, beleza? Professor Kishan Andrade volta aqui no canal Marcos Abba. Vamos resolver a questão de matemática envolvendo unidade de tempo, né? Um pouquinho de raciocínio lógico, é bem legal essa questão da FGV. Antes de iniciar, eu vou fazer um convite para você que é novo no canal. Inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha geral. Vamos lá, então. Então, Ângela, Bárbara e Carla marcaram se encontrar às 18h30. Então, esse é o horário combinado, tá? Tem gente que vai chegar antes, a gente vai chegar depois, vamos ver. Ana foi a primeira a chegar. Então, Ana aqui, ó. Esperou 23 minutos até chegar na segunda. Bárbara chegou 2 minutos antes de Carla e Carla chegou 17 minutos atrasada. Então, Bárbara é segunda, né? Não tem como. Carla é a última. Ok. Ana chegou que horas? Então, vamos lá. Ana foi a primeira a chegar. Esperou 23 minutos até chegar na segunda. Então, aqui, ó. Tem mais 23 minutos aqui, tá? Bárbara chegou 12 minutos antes de Carla. Então, Carla, 12 minutos depois. E Carla chegou 17 minutos atrasada. Então, a Carla, olha só. Carla. Que hora que ela chegou? O horário marcada 18h30. Ela atrasiu da tal soma 17. Tá? Você fica incomodado ou incomodada, né? Porque tem homens e mulheres vendo aqui esse vídeo. Você se sente incomodado ou incomodada quando alguém atrasa? Comenta aí. Comenta aí. Tem gente que fica muito irritada, né? Depende do atraso também, né? Depende do tanto que atrasa, né? Tem gente que fica muito irritada. Comenta aí. Você fica muito atrasado com o atraso? Quando a pessoa se atrasa? Comenta aí. Vamos ver. Tô curioso pra ver o que vocês vão escrever aí. Então, vou somar. 30 com 17, 47. Então, ela chegou 18h47. Então, a Carla, 18h47. Eita, nóis, hein? Carlinha Barrichello. Aí, ó. 12 minutos de diferença. Então, eu vou subtrair 12 pra saber o horário que ela chega. Menos 12, ó. 12 minutos antes, tá? 12 minutos antes eu vou subtrair. 47 menos 12, 35. Ela quase chegou na hora. De repente, é tolerável, né? 5 minutos? É, 5 minutos já não é uma coisa tão grave, né? Dependendo do que for. Ó, 18h35. E a outra... A diferença é de 23. Ah! Subtrai 23 aqui. Aí, eu já vou saber o que eu quero, ó. Então, vai dar 12. Olha, essa chegou cedo, hein? Realmente, ela chegou cedo. 18h12. Ela chegou... 18 minutos antes. Bem adiantada ela, hein? Bem adiantada. Então, ó. Recapitulando. Carla chegou 17 minutos atrasado. Horário marcado. 18h30. Esse é o referencial. Adiantado ou atrasado em relação ao horário marcado. Horário marcado, tá bom? Então, ó. 17 a mais, você vai somar. 18 horas, 47 minutos. Diferença com 12. Subtrai 12. Volta aqui. 35. Diferença 23. Volta aqui, ó. Se eu quisesse, eu poderia fazer direto. Direto aqui também, ó. 35 aqui direto, ó. Entendeu? Aliás, voltando é menos 35, né? 23 mais 12 também. Também daria isso aí. Então, ó. O gabarito é a letra B. Questão legalzinha, né? Então, é isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou? Dá um like. Compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho. Vai ser boas novidades. Venha conhecer meu canal também. O canal Cristiano Andrade. Eu vou deixar o link pra você. Até o próximo vídeo. Valeu!